Interessante, não sabia que dava pra melhorar, não. Vou ter que melhorar isso aí. Tá, coisa pra melhorar. Tá. Vamos desfansar as suas loucuras sandálias e continuando aqui, hein. Não se esquece, vamos ver. Tem essa missão aqui do Chorice, tem essa aqui, loja operações muito interessado. Um momento. Mais do que, bem, dá uma vasculhada aqui. Tem mais pontos, tem um caminhão aqui. Tem uma pescaria ali. Uma base militar. Eu acho que antes de fazer a missão do Chorice, eu vou pegar aquela base militar. Perfeito. Exatamente o que eu queria ver. Não é ver ou não? Ovo. Um arco agora, pô. Meteu um arco de longe agora. Eu acho que ninguém vai desconfiar o chegar de helicóptero lá, né? Super normal. Super normal o chegar de helicóptero lá, né? Ninguém vai desconfiar. Não é ver. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu tô tomado Vamos lá. Vamos lá, garijá. Preciso de uma arminha para poder... Uma mira para essa arma aqui, isso é bom. Minótico provisório é quatro minutos. Como é que é essa Kog? Deixa eu ver como é que é essa Kog. Acho que vai dar bom essa Kog. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como é que é isso. Deixa eu ver como é que é isso. Deixa eu ver como é que é isso. Fechou. Amém. Amém. Dá um jeito nisso, pra gente ter paz. Sou agradecido. Vou dar um jeito nisso. É isso, é uma coisa assim que eles falam. Não sei como é que funciona esse negócio da faca aqui. É só jogar que ele já joga ou você tem que mirar? Vale de ouro. Eu vi os protestos. Um monte de gente ficou ferida. Não tem mais ninguém, né? Fica de olho, Dani. Ok. Fica de olho, Dani. Disperse! Fica de olho. Magical. O que é isso? Por favor O que é isso? Lança chamas Me ajuda Grazia Você está pedindo por uma mordida E aí Nossa, está ali na minha frente Eu não li ele Obrigado naquele ali Mais um Mais um post de controle É nosso Da liberdade Olá Oi guerrilheiro Ah é, estou num território ou outro Quero máximas matanças Confere o forte em balaceiras Melhor você chegar lá antes do exército Me diz o que você sabe O exército pediu uma entrega de suprimentos Chega lá antes para garantir o prêmio Dale, graças O carrinho desse é massa Madrugada Não sei o que é um ponto de coleta Onde tem carro Não tem carro Aqui tem um Pertinho 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 Ah um carrinho difícil de virar ainda não quer virar aqui ele não quer virar para de virar pro lado chegar o porra do carrinho, tá difícil conseguir entregar o carrinho ali aqui? Onde que deixa esse carro, maldito? M***! Veneno! Oh, m***! Olá! Ai, Deus! M***! 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 O que é isso? Onde vai esse caminhão? Acho que eu já tenho caminhão Ah, já tenho por isso Nossa, veículo pra caralho Vambora Passei meia hora só tomando base Acho que não vai dar pra continuar não Vou ficar por aqui pra não dar pra continuar Infelizmente eu queria continuar Mas não vai dar Opa, olha! Dani Aqui no... Opa, olha! 140 mental É isso aí, galera! Continuo mais! Vai pra frente! Até... A próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!